Olé e Axé, uma viagem cultural à brasilidade verde-amarelo da Bahia numa fusão com magia e sensualidade de Madrid, a capital da Espanha. Desfile solidário com moda-festa de Totonho Azevedo, moda-praia e fitness da Wellbless, semijóias e acessórios da Belas e óculos das óticas Carol. É gratificante, Wagner, poder ajudar um evento como esse, porque é um pouquinho que a gente faz por ajuda do nosso próximo. É um evento legal, um tema bem empolgante, um tema que nos envolve. Então a gente tentou criar o máximo possível de ideias, baseado no que você passou de briefing pra gente, porque o Brasil e a Espanha são dois temas fáceis de trabalhar, são temas gostosos, é divertido trabalhar em cima desses temas. Então foi gratificante pra nós participarmos desse projeto, desse evento. Foi muito gratificante mesmo. A novidade hoje é o ritmo que o evento propõe, que é uma fusão, uma mistura entre o Brasil, especificamente a Bahia, e lógico, a terrinha que todo mundo gosta de viajar, que é a Espanha. Então a fusão entre esses dois ritmos, que são ao mesmo tempo tão distantes, mas tão similares, quando você propõe uma busca musical em torno disso. Pra nós, do Afonso, é uma experiência inigualável estar presente nesse evento, participando, com certeza, assim, pra gente, uma satisfação enorme. E a gente tá trazendo drinks, que a gente fala os drinks brasileirinhos, né? São os de frutas, os drinks gourmet, que são os mais pedidos entre a moçada. Nós queremos fazer uma coisa puxada, assim, pro Brasil, Bahia, bem tropical, bem alegre, como é um evento, assim, bem descontraído. Agora a gente sabe que a Conquiste caprichou nos detalhes, né? Sim, nós caprichamos. O evento merecia um capricho legal, né? A satisfação é incrível. Não tenho o que falar do quão gratificante é estar aqui essa noite, né? Em parceria com a TudoUp e com vocês, em prova com a Sede. E pra essa noite, pra essa temática, né? Não podia faltar o nosso mousse de espanhola, clássico abacaxi com vinho. Fora isso, estamos trazendo duas novidades, que é o atacama, que é limão com manjericão e o licor de cacau. Dois sabores fantásticos pra esse verãozão. A Ação Social sempre foi um propósito das Óticas Carol. A gente tem isso, pode convidar a gente sempre pra ação social, que a gente tá sempre junto. E a Óticas Carol, hoje, somos mais de mil lojas em todo o Brasil. E exclusivo pra esse evento, a gente trouxe algumas peças da loja da Fortunato Faraone. Grifes como Emílio Pucci, Gucci, Fendi, coleção nova da Óticas Carol da Fortunato Faraone. Nós trouxemos exclusivamente pra esse evento. Eu recebi o convite e venho com o maior prazer. Os parceiros, como você, os outros aí, tomam junto, precisar da gente, a gente tiver nosso alcance, a gente tá aqui pra fazer o JR Eventos. Tá pra ajudar também. Vamos ajudar um pouco cada um que dá tudo certo. Eu fiz uma sequência de fusão europeia de culinária para vocês esta noite diferente, uma nova culinária que eu pego natural para vocês e em um ambiente agradável com um bom motivo para fazer essas coisas. E Deus quiser, nos próximos dias ou o ano que vem, todo o deserto e fizemos muitas coisas mais para beneficiar e para toda a gente como vocês. É sempre bom essas participações, né? Eu acho que deixa a gente mais humana, deixa a gente mais próximo do outro. E o que eu trouxe de diferente é o de sempre, o meu acarajé, que tá sendo apreciado aí. Eu tô sentindo que tá todo mundo gostando e deixa a gente muito feliz, é muito gratificante. Ver que as pessoas estão gostando e saber que isso tem um fundo social, né? E nesse momento, então, eu tô feliz da vida de estar aqui. Eu tô super honrada de estar participando desse evento, eu te agradeço pela oportunidade, porque eu gosto muito de participar de eventos beneficentes. E, assim, trazer os tecidos da Distema, as almofadas, foi, assim, muito legal pra gente. A gente amou o convite e tá sendo uma experiência muito bacana. É a primeira vez que a gente participa de um evento assim e tá sendo maravilhoso. Tô muito feliz, é muito legal estar participando desse evento. E nós estamos trazendo brigadeiro de colher ou na casquinha com confeito. É só uma amostra do que a gente tem pra evento, a gente tem vários tipos com frutas também, com M&M's. E o brigadeiro nosso hoje é tradicional, mas pode ser de vários sabores, de leitininho, de castanha, de Nutella, Kinder Bueno. A minha proposta foi trazer a coleção 2018, né? As novidades, peças diferentes e também todos os tamanhos, tá? A loja, ela vende plus size, ela vende tamanho PMG e é bem diferenciada. É essa a minha proposta de agradar a todas, todas as mulheres. Magra, uma mais cheinha, uma que está fora do peso. Essa é a minha proposta. A ideia do verão é cor, né? Então esse final de ano, a prata, as cores que vem, o coral, a turquesa que continuam. E a prata e o dourado que remete bem um final de ano, né? Pra mim foi muito prazeroso, até porque foi uma organização perfeita. E a noite, a noite está muito linda, as pessoas elegantes, pessoas do bem e fazendo bem, né? O que é mais lindo que isso, né? Eu vou dizer que foi uma correria, mas foi uma correria maravilhosa. Foi muito bom, foi gratificante. E essa correria, o que aconteceu? Aconteceu esse sucesso desse evento todo que hoje está acontecendo, né, Wagner? Desde o dia que nós três chegamos nessa determinada reunião, na conversa, e foi um sucesso só. E a prata tranquila, pura Coca-Cola, nada de tequila. Até Rumania, tu sabes que estou em maquia. Hoje junto a Ina, o negocio é o meu alias. Rá tranquila, que tu não faz fila. Sabe a Coca-Cola, sabe a vitamina. J2B, IWN, follow my game. You know what we're doing. A noite é de nós e hoje venimos a celebrar. A fiesta apenas comienza e a gente grita. Não lhe deixa a culpa, Ina, que ela só vinha a bailar. Che tal, vem, Ina, la combinação mundial. Só é latina, baby, só é latina, baby. A gente trouxe um outro tipo de coleção, também lá do ateliê. Mais engajado na história toda das festas de final de ano, né? Então, um pouquinho de roupa para quem vai para a praia, um pouquinho de roupa festa para quem tem uma festa mais glamurosa, até numa viagem de navio. Então, a gente colocou um pouquinho de cada situação para quem vai ter suas festas agora no final do ano. Então, a gente trouxe uma coleção bem menos estruturada, um pouco mais espojada. São umas festas realmente nessa época do ano. Oh, gente, rapaz, olha o sorriso da Havaiana. Foi prazer puro, emoção pura. Quero te agradecer. Que passou por uma fração de segundo não vir, né? Aí, de repente, pá, tenho que ir. Foi maravilhoso. Uma sensação maravilhosa. Contagiante. Eu estou emocionada. Muito obrigada, viu, Wagner?